Pega Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato Acesse agora a Blake Store A loja mais barata de skins de CSGO do Brasil Utilizando o cupom cachorro na hora de fechar a compra As suas skins ficam mais baratas ainda Blake Store, o link da loja, está na descrição Segue a caldo cachorro Você se considera um especialista em esportes? Aposte agora em bets.net Partilhas profissionais com times do mundo todo Retire seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia É muito fácil ganhar dinheiro Aposte agora em bets.net Link está na descrição E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal Cachorro 337 Para quem não me conhece, eu me chamo Rian E seguinte pessoal, eu acho que todos vocês viram Com todo respeito, aquela cagada Do penúltimo vídeo, onde basicamente eu retirei Uma Dragon Lore Factory do site E ela veio com nada mais, nada menos Do que um Titan Hollow no scope Sim, um Titan de 14 de 2014 Que é basicamente o segundo adesivo mais caro Que existe no CSGO Essa Dragon Lore talvez seja a mais cara do Brasil Ela é realmente muito linda Vocês sabem como eu amo Dragon Lore E com esse adesivo, mano Nossa, eu estou apaixonado até agora No comentário daquele vídeo Muitas pessoas comentaram que eu não disse o float E para quem quer saber o float é 0.03 Que não é o melhor float de todos Mas também não é um float ruim Ele é exatamente a média, cara É a média ali entre um float bom e um float não tão bom E mano, só quem assistiu o vídeo Viu o quanto eu fiquei feliz em ganhar essa Dragon Lore Sério, foi surreal, mano Surreal E hoje pessoal, eu irei mostrar para vocês Basicamente a reação dos meus amigos Ao ver essa minha Dragon Lore Assim que eu terminei de gravar aquele vídeo, pessoal Eu fui correndo, privar o meu inventário Porque eu não queria que nenhum de vocês Nem os meus amigos Vissem essa skin no meu inventário E aí eu basicamente chamei todos os meus amigos para uma sala Falei para eles que eu tinha, mano Uma baita novidade para mostrar E aí eu abri o mapa Entrei numa salinha ali dentro do mapa E chamei um por um E dropei a skin Só que assim, eles pegavam a skin E eles não podiam falar o que tinha de tão demais Nem ficar fazendo perguntas Para que o próximo não tivesse spoilers Mano, ficou muito legal Alguns amigos meus ficaram bem impressionados Outros... Mano, vocês vão ver aí Ficou muito legal esse vídeo Acho que vocês vão gostar E no final do vídeo eu vou conversar um pouco com vocês Sobre o futuro dessa Dragon Lore No meu inventário Como eu já disse Ela talvez seja a skin de Alp mais cara do Brasil Eu não sei se eu vou ficar com ela Se eu ficar, eu não sei por quanto tempo Porque... Mano, ela talvez seja a skin de Alp mais cara do Brasil E... Mano, é muito dinheiro para ficar dentro do jogo No final do vídeo eu vou esclarecer para vocês Qual será o futuro dessa Dragon Lore No meu inventário, beleza? Mais um aviso rapidinho Quero lembrar que todos os vídeos aqui do canal Que ultrapassam 10 mil likes Até 24 horas Tem sorteio de uma linda Glock nascer da lua Muitas pessoas viram todas essas Glocks aqui no meu inventário E acharam que eu iria trazer um futuro vídeo contrato de troca Mas não É porque agora eu não sorteio mais os Psyrox Agora eu sorteio essa Glock Eu acho ela muito mais bonita que os Psyrox Combina muito mais com o canal, né? Afinal de contas, ela é roxa E eu amo roxo Por isso que é muito importante que vocês fiquem ligados aí em todos os vídeos Porque, como eu já disse Todos os vídeos que ultrapassam 10 mil likes Em menos de 24 horas Tem sorteio dessa linda Glockzinha nascer da lua Então vamos lá, pessoal Estou aqui com os meus amigos No caso, o Ferri Muitos de vocês conhecem O Rafão E o Felipe Beleza, galera? Como vocês estão? Enfim, eu vou contar para vocês a história Eu tenho uma nova skin no meu inventário E ela chegou no meu inventário por acidente Vou explicar o que aconteceu Eu estava lá no CSGO Empire E eu tinha um objetivo Que era apostar até chegar em tal valor E eu ia retirar a skin Só que essa skin que eu retirei Ela veio com algo que eu não esperava Algo que no mundo inteiro Existem menos de 10 igual a ela E aí eu acho que vocês vão ficar elétricos Vocês vão ficar loucos Ó, confia Eu vou subir ali na sala Na sala de cima E eu vou chamar um por um E aí vocês sobem lá E eu vou mostrar a skin Mano, para um de cada vez Eu quero ver qual vai ser a reação de vocês Só que o seguinte Não vai, tipo, não fala qual é Tá ligado? Deixa todo mundo ver E eu vou começar Eu ia começar pelo Felipe Por a linha alfabética Mas eu vou começar pelo Rafão Porque o Rafão ele vai ficar muito elétrico E a eletrizagem do Rafão Vai deixar os outros elétricos também Vem cá, Rafão Sobe aí, Rafão Pode vir, pode vir, Rafão Aí o Rafão é muito sério Mano, o Rafão vai ficar elétrico O Rafão vai ficar elétrico Só que mano Você se segura Só não fala qual é o IT Pode, pode Chega mais, chega mais Posso dropar pro C? Posso Tá, pode né Vai ali perto da caixa Para os caras não verem Pega Tio, como que você conseguiu? Segredo Segredo Tio Você viu o que? Que isso? Que isso, tio É o, é o Aquele, é aquele É aquele Aquele famoso Aquele famoso Tio, não fala Tio, para de olhar, João Quanto você acha que custa isso daí, Rafão? Ah, tio, acho que é uns mil, hein? Não, essa skin sem esse detalhe Já custa dois mil Com esse detalhe Eu falei só do detalhe O detalhe a mais é por aí É um pouquinho mais que isso, mano Vou deixar agora Vou chamar o Felipe agora Chega, vou deixar o Perri por último, mano Vem aí, Felipe Sobe na sala, mano Felipe E aí, mano, beleza? E essa rubia, essa safira aí, maluco? Ah, mano, gostou Posso dropar pra você? Vai ali nas caixas e vira de costas Que eu vou dropar nas suas costinhas Pra você dominar Que porra, tio Que isso, mano? Que funcioniu Tio, é troca Não é troca, não Não é troca, não Juro por tudo que não é troca Caralho, mano Isso, Rian Mano, mas Essa Essa skin também é nova? A skin é nova A skin é nova de fábrica Entendi Aí veio com esse bondo Aham, veio com esse bondo Que eu não ia mandar Ah, o cara não deu spoiler Vai, dropa aí E sobe lá pra salinha Porque agora é a vez do Perry O Perry, mano O Perry vai ficar meio doido, velho Sobe aí, Perry E o pai tá louco O Perry vai ficar meio doido E o pai tá Cuidado que eu lembro por onde sobe Nossa, tem a escadinha na direita aí, mano Lembrei, lembrei Eita Eita E aí, perrito, tudo bom? E aí, beleza, mano? Ando, vira de costas ali Naquelas caixas ali, ó Naquelas caixas ali Encosta nas caixas e vira de costas Aqui Vou dropar na sua mão o item, pode ser? Ai, tio É sério, pode ser Peguei? Pegou Pegou não, tá no chão, ó Hã? Zoeira, não é assim não, vai Vou dropar de verdade, ó Vai Vai, um, dois, três E Eletricidade em 3, 2, 1 Eita O bagulho é louco O bagulho é louco, parça O bagulho é louco Tio Uma Dragon Lore Factor New Aqui, ó É uma Dragon Lore Factor New Com um Titan Hollow, mano No Scope, tio Mano, vocês tem que ver A 3, acho que eu fiquei Na hora que eu peguei, velho Eu dei o Ifidral no item Só que eu dei o Ifidral Não, tipo Eu sabia que eu ia retirar Uma Dragon Lore Porque eu comecei o vídeo Apostando pra pegar Uma Dragon Lore Aí quando eu dei o Ifidral Que eu cliquei no inventário Tipo, sabe quando eu senti um item? Não aparece um item no seu inventário? Quando eu cliquei no CS Eu fiquei elétrico, mano Tio, eu caí da cadeira Joguei água na cara Eu fiz a merda toda, mano O pai ficou elétrico, mano Ela tá, ó A Dragon Lore normal Sem o adesivo O Facundo New Custa 2 mil dólares Com esse adesivo Tá, mano Em torno de 3.500 dólares É isso Mas ela tá com uns bagulho de fogo aqui, tio Nunca tinha visto isso não, hein, mano Fogo? Onde? É, tipo Na rabeta do dragão Na rabeta do dragão Eu percebi isso também, mano Você viu? Eu nunca tinha percebido isso não, tio Ah Caraca Tio, será que a gente nunca Nossa Será que isso é da A gente nunca viu uma arma dessa, Renato Calma aí Eu tenho uma outra aqui que eu vou Deixa eu Mano, será que Manda aí, manda aí, Felipe Deixa eu ver O que é isso? O pai quase deu um tecazão de eletricidade Ô, ele chegou pra mim e me droppou essa arma Ah, não Todas tem, mano Nossa Sério? Mano Mas é louco Tio, eu não sei quantas no mundo existem Olha esse adesivo, viado Nossa Eu não sei, velho Eu não sei quantas que existem Mas esse adesivo Poxa, qual que é essa? É isso o que, viado? Você vê, Rafa O que vocês estão falando aí, viado? Ah, tá Ah, tá Galera Esse adesivo aqui Ele só não é mais caro do que o iBuyPower O iBuyPower tá tipo 15 mil dólares Esse adesivo aqui tá 7 mil dólares E acho que essa alpe, mano No mundo Acho que devem ter, mano Menos de 10 No mundo inteiro com Com o Titan, velho O pai tá O pai tá louco Ai, caraca Mas é isso aí, rapaziada, mano Rapaziada, um outro amigo meu Lucas, amigo de longa data Chegou da faculdade Ele tá pra entrar aqui no mapa Que eu quero ver qual vai ser a reação dele Ao ver essa skin Talvez ele não entenda muito Porque já faz muito tempo Que ele não joga CS Mas se ele lembra de alguma coisa Ele vai realmente ficar impressionado Então, Craig Lucas Cadê você, Lucas? Entrou? Entrei Ó, vou dropar aqui pra você então Cadê você? Ó, chega mais Chega mais Tá preparado? Vai Vira as costas Vou dropar nas suas costinhas O que tem? Você não lembra desse adesivo não? Retardado Não Você não lembra desse adesivo, bicha? Não, tio Você como não, mano? Aqui é adesivo de 10 milhões? O Titan Titan Hollow Tio, eu não lembro Como não? Tipo, tio Tio o Ibuy Power e o Hollow Você não lembra, não? Não, tio Meu Deus, aquele adesivo lá Que tinha um que era 15 mil dólares E o outro 7 Esse é o de 7 Tio, me dá esse adesivo? O que é muito louco, hein? Mano Se eu contar, você não acredita Eu fui apostar no CSGO Empire Aí eu fui gravar um vídeo lá Falei, mano Vou tentar chegar numa Dragon Lore Factory New E eu realmente cheguei na Dragon Lore Factory New Aí quando eu retirei Eu tive que esperar 8 dias, né? Pra chegar o item Porque tem o trade lock lá Aí quando chegou, tio Eu aceitei a proposta Abri o CS, adivinha? Tinha É Mano Mas é Dragon Lore com a Já veio a Dragon Lore com o O adesivo Com o adesivo, mano Essa é a Dragon Lore aqui Ó Você tem ideia? A Dragon Lore tá valendo um milhão, tio Ó A Dragon Lore sem o adesivo Custa 2 mil dólares Essa com o adesivo Custa 3 mil e 500 dólares Isso é doido O bagulho é crazy, mano E é Factor New a Dragon Lore? Factor New Oxe, nem sabia que existia o Dragon Lore Factor New Oxe, como não? Pra mim era raro pra caralho Não, e é raro pra caralho, tá ligado? Mas Pai teve sorte, né? Tem quantos no mundo, será? Dessa daqui? Factor New ou Factor New com esse adesivo? Factor New com esse adesivo Ah, no scope assim, mano Umas 10, velho Ah, porque já veio no scope, né? Não dá pra mudar? Não, não Mas o scope é o melhor lugar É onde fica mais valorizado Louco, canareado Carai, mano Me vem Pai é, pai é, pai é, pai é louco Pai é louco, pai é pesado Você vai vender na Blade Star? Talvez um dia, não sei Se liga, tio Vou te mostrar uma coisa que você vai ficar um pouco impressionado Se segura, tá? Tá olhando pra mim? Olha pra mim Vira as costas Que eu vou dropar nas suas costas Vai o quê? Vou dropar nas suas costas, Twitter Ai O bagulho é pesado, hein, mano? Nossa, pesado demais, mano Pesado, né, piada? Qual o float disso? 0.03 Nossa É, digamos que é uma Dragon Lore Com Titan Hollow no scope Só que esse adesivo entragou tudo Se fosse um adesivo ia ficar bem menor Nossa, para, velho Tio, acho que eu tenho a Dragon Lore mais cara do Brasil agora, mano Eu não sabia que matava, não, mano Tá sim Tio, acho que agora eu tenho a Dragon Lore mais cara do Brasil Sem brincadeira Acho que vocês também sabem que eu não tenho só essa Dragon Lore no meu inventário Eu tenho uma outra Dragon Lore, também Factory New Com float até melhor 0.02 Enquanto essa com Titan tem o float 0.03 E mesmo o Dragon Lore sendo a minha skin preferida A skin que eu mais gosto do CSGO Não tem porque eu deixar 2 no meu inventário Sendo que eu uso apenas uma, né Eu, no caso, uso a Dragon Lore com o Titan para CT E, para a TR, eu deixo a Medusa Factory New com o Chrome Foil no scope Então, provavelmente, pessoal, eu irei vender a minha outra Dragon Lore A Dragon Lore que não tem o Titan Eu estou apaixonado por essa Dragon Lore com o Titan no scope E, para vocês terem ideia, eu nunca tive nenhuma outra skin com um Kato, né Que é um adesivo de Katolita 2014 Só que eu não vou ficar para sempre Um dia eu vou vender Ainda esse ano, provavelmente, eu vou vender essa Dragon Lore com o Titan Porque é importante lembrar que todas essas skins Elas valem muito dinheiro E é um dinheiro que eu posso, sim, transformar para dinheiro na vida real Não é um dinheiro virtual No momento que eu quiser eu posso vender essa skin Não só essa, como qualquer outra skin do meu inventário para dinheiro na vida real E é mais seguro eu manter toda essa grana Eu guardar toda essa grana na minha poupança Do que no inventário de um jogo Que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã E, mano, divulga o canal para geral Divulga o canal para todos os seus amigos Seu primo, seu irmão, mano Para todo mundo Para ver se a gente consegue bater 500 mil inscritos o mais rápido possível E é isso aí, galera Eu revovando por aqui Até o próximo vídeo no canal Cachorro 1337 Falou! Tchau! 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 Comigo então Não me abandono